Estivemos pregando num lugar, há algum tempo meus irmãos, e quando pregamos naquele lugar, nós fomos reprovados, reprovados, pisados, eu saí triste, viajei triste no ônibus, chorei durante a madrugada, chorei alguns dias, Senhor, o que eu fiz errado? Eu entreguei a sua mensagem, aí Deus falou assim, meu filho, aguarde o cumprimento, é assim mesmo, agora há poucos dias encontrei com um irmão, um irmão falou assim para mim, pastor Silvio, o senhor se lembra daquela mensagem que o senhor entregou em determinado lugar? Falei, me lembro, fiquei quietinho, ele falou, o senhor se lembra do fim da mensagem? Falei, me lembro, Deus não falou no fim da mensagem que ia mandar uma chuva muito grande naquela igreja, Deus falou, falou, o senhor não sabe o que aconteceu desse num culto normal, nós estávamos dentro da igreja num culto normal, não era culto alegre, nada, aqueles cultos, nós que o irmão sabe como é que está o trabalho lá, de repente, Jesus batizou mais de cem pessoas, cem pessoas, e um levantou no meio da multidão e falou assim, ô irmãos, vocês lembram que Deus usou o pastor Silas e falou que mandaria essa chuva? Aí alguém perguntou assim, por que que não chamam o pastor Silas para vir aqui de novo? Mas para isso tem que se pagar o preço, não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira, só Deus conhece, irmãos, Muitas das vezes, momentos que atravessamos, lugares, pastor Silas, tem hora que eu fui até, acho até engraçado, tem igrejas por aí que eu entro, chego lá, está aquele baita cartaz lá na frente, pastor Silas, bem-vindo, aí eu olho, mas quem que sou eu, Jesus? Para que isso na parede? Para que isso, senhor? Ah, mas Deus tem compromisso, Deus não está procurando o seu nome, a sua cor, o seu intelecto, Deus está olhando, Deus não vê como homem, Deus falou para Samuel, Samuel não atente para a pareça, Deus não vê como homem, Samuel, Deus olha para o coração, Deus sabe a sinceridade do coração do homem e da mulher, Deus está preocupado com aquilo que você tem aí dentro, minha irmã, algo que arde, algo que queima, você tem vontade de entregar uma mensagem de Deus, eu quero te dizer, Deus tem compromisso contigo, Deus tem Мар nada, Deus tem um susto, é onde seo, Deus tem um susto, não tem um susto, Oh, eu creio que depois dessa festividade, agora, dessa semana de Araguari, Vai levantar um grande exército aqui nessa cidade Vai levantar um grande exército aqui Um exército poderoso Para entregar esta última mensagem que precisa de ser entregue Vai levantar um batalhão, um esquadrão Formaram aí fora o esquadrão da morte Mas aqui vai levantar o esquadrão da vida Vai sair o esquadrão da vida Para entregar a última mensagem Quem não tem sapato bonito vai de sandália havaiana Quem não tem terno vai de manga de camisa Quem não tem vestido estampado vai com vestido Pode ser de pano de brim mesmo Mas vai com uma mensagem Entregue ela Você vai voltar com os molhos Você vai voltar com a safra Porque agora é tempo de colheta Não é tempo mais de se embelezar Minha irmã, meu irmão O exterior para fazer a obra É tempo de encher do Espírito Enchei-vos do Espírito O exterior Deus cuidará É Ele que veste o lírio do campo É Ele que veste o lírio do campo Ele cuida de ti também Enchei-vos Não fiquemos limitados aqui Irmãos Igual ficou limitada a igreja de João Os irmãos sabem que nos dias de João Ele formou uma igreja Ele tinha uma igreja E João era pregador do arrependimento Formou uma igreja Mas logo apareceu Jesus E João ficou preocupado E manda alguém procurar Jesus E manda perguntar Se Ele era o Cristo Ou se esperasse outro E Jesus mandou o mesmo mensageiro de volta E fala Vai lá, fala para João Avisa para João Que aqui na minha igreja Jesus dizendo Aqui os cegos vê Os surdos ouvem Os coxos andam E os paralíticos E os pobres são anunciados o evangelho Fala para João E quando João ouve a notícia João se alegra E fala Não precisa esperar outro não É esse mesmo É o que nós estávamos esperando Estamos esperando para agora Irmãos Essa igreja Na igreja de Jesus Tem que ter os sinais Tem que ter Não é igreja de João Irmãos Igreja parada Igreja fria Crente conformados Não, tá bom Só porque conhece a Bíblia E nada mais Não tem sinal Não tem protígio Não tem poder Não tem maravilha Deixa eu dizer uma coisa Para os irmãos Nós conhecemos um outro irmão Por nome também de irmão Bill Chama-se Virino É um outro Bill E esse irmão Bill Foi mandado embora De uma firma Lá em São Paulo Minha esposa Conhece muito bem Era vizinho Os nossos Cooperavam na mesma igreja E a firma começou a enrolar E pagar o irmão Bill Vem hoje Vem amanhã Vem hoje Vem amanhã E começou Não, senhor Bill Tem que ir no sindicato Não, não, não Aí o irmão Bill falou Eu não vou lá Mais procurar meus direitos Não, vou lá Genjuou o primeiro dia Segundo dia Quando ele estava no terceiro dia Deus falou para ele Vai agora Agora Levanta e vai Aí ele olhou no relógio E falou Senhor, mas agora Está chegando a hora do almoço Lá vai fechar para o almoço Eu vou esperar Passar a hora do almoço Deus falou Não, você vai agora E ele saiu E foi na firma Subiu na A escada Ele chegou lá no escritório Disse só um pessoal Ele fala Quase que não dá nem para ficar perto dele Ele disse bem calmo Eu vim para acertar Os meus negócios Aí o moço falou assim Senhor Bill Não vai dar agora Que nós estamos saindo para o almoço Senhor volta na tarde Na tarde Naquela hora Deus muda a voz do irmão Bill Não, eu vim para acertar agora Agora quem mandou eu aqui Foi Deus Eu vou acertar agora Vou sentar aqui E vim buscar o que Deus Mandou eu receber Aí o moço olhou para ele Parece que o senhor está nervoso Subiu Ei irmão Bill E Deus foi encher no irmão Bill E Deus disse para ele Dá o primeiro glória a Deus Meu servo Ele olhou bem para a cara do moço E falou assim Glória a Deus Ô Subiu Para aí O senhor está muito nervoso E na hora que ele deu o primeiro glória a Deus Caiu um monte de pó do telhado Mas ninguém não percebeu nada Caiu aquele pó E parece que deu uma tremida E Deus fala para ele Dá o segundo glória E ele Glória a Deus No segundo glória a Deus A laje rachou De um canto no outro Abriu a laje da sessão pessoal Aí todo mundo Subiu Espere um pouco E ele falou assim Eu já recebi a ordem de Deus Para dar o terceiro glória a Deus Vocês querem que eu dou? Não 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 Deus está procurando homens Que tenham compromisso com ele E mulher que tenha compromisso com ele Não Subiu Vou fazer o seguinte Subiu Não vou sair para o almoço agora não E o senhor não precisa ir no sindicato Senta aí Nós vamos somar aqui tudo que é seu Então soma direito Eles bateram Máquina Passou a hora de almoço Olha o senhor Subiu Aqui tem férias Aqui tem As 40 40% a mais que a firma tem que te dar E tem tudo aqui Liberar sua fonte de garantia O senhor pode ir Subiu O senhor tem mais alguma coisa a dizer? Não Tem mais nada a dizer Então o senhor pode ir Irmão Bill desceu Foi embora para casa Deus está precisando de homens assim Que tenham compromisso com ele O senhor tem mais plein deします Não tem mais nada a ver O senhor tem mais nada a ver Deseado É o senhor que vai ficar com ele E o senhor tem mais nada a ver É o senhor tem mais nada a ver E o senhor tem mais nada a ver O senhor tem mais nada a ver